Fala meu povo, boa noite! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Olha aí, estamos na sequência de ontem, fizemos nada de ontem para hoje, agora tem a pesquisa melhorada aqui e parou na pesquisa verde ali. Quem colocou pesquisa verde? Deve ter sido o Mike, só pode ter sido o Mike. Acredito que está tudo pronto aqui para startar. Vamos ver quem está por aí já, o Pedro, o Luiz, o Lasparvo, o Leandro, sejam todos bem-vindos, Leandro Paulo, o Tom Perro está aí. Quem mais? A galera está chegando, o Jackson também está aí, sejam todos bem-vindos. Vamos dar uma olhada se está tudo certo aqui para iniciar. Está chegando mais hidrogênio. Tem que ter hidrogênio na esteira dos mísseis? Sacola, ainda tirei o bagulho errado, isso aqui é errado. Hidrogênio é aqui, hidrogênio é aqui. Esse aqui eu já tinha ganhado ontem, esse aqui. Ah, ele lançou mil velas. Vou pegar o tanque aqui, está invertido essa bagada, todo esse hidrogênio. É que eu vou limpar a esteira de hidrogênio agora. Vou limpar. Mano, quem foi o artista que inverteu essa bagada? Vou letar isso aqui. É muito hidrogênio, mano. Só para zoar mesmo o barraco, né? Acabou? Nessa esteira, essa esteira, essa esteira. Ah, meu Deus do céu. Não é possível um negócio desse não. O jogo dá uma lagadinha, já passa já um monte de hidrogênio. Já está certo. Agora eu tenho que tirar os mísseis daqui. Agora eu tenho que tirar os mísseis daqui, né? Agora esse aqui eu não posso jogar fora, tá? Esse aqui tem que vir para a minha mão. Esse aqui também não é muito, né? O mísseis é só 20 por bloco. Fala, boa noite, Alexander. Tudo bom, mano? Tá bom? Sabe o que é pior de tudo? O pior de tudo é que os geradores ficaram com o brutinho. E o brutinho ainda não chegou. Para quem não percebeu. Boa noite. Fala, Marcelo. E aí, mano? O que está, Thiago? Está bem. Cadê os cabras? Vai travar. Por que não está chegando mais mísseis? Mudou alguma coisa no IP, não? Não. Será que eu... Acho que eu não estou no multiplayer. Só vá aqui. Acho que eu não estou no multiplayer. Só me saveguente. Agora vai, Thiago. Tá, vamos lá. Tem tu, vai tu mesmo. Vai por essa aqui. Mano, eu não sei se vai ter mísseis o suficiente. Porque era para estar chegando mais mísseis, está chegando. Eu ainda estou lá no outro planeta, hein? Que outro? Estou lá embaixo, naquele que está as fábricas. Por que é que não está vindo mais mísseis? Se eu chegar lá, eu dou uma olhada. Só que não está conectado. Vou colocar uns warp nessa torre aqui. Aí já tem. Só que ela não tem energia, né? Por isso que ela não está enviando para ir buscar. Pode ser que não tenha nave disponível para trazer. Ou o Mike botou um warp só na torre, igual ele comentou. O que ele perguntou? Um warp só dava. Está pegando hidrogênio. Não está conectando, não, Marcelo. Aí o problema já é seu. Multiplayer está aberto. Deixa eu ver aqui se o IP mudou para você. Pode ser que a última vez o balardinho também está chegando já. O IP é o mesmo ainda. Mas não sei se é... Mudou, mudou, mudou. Em relação ao que eu tinha antes, mudou. Você olhou aí no chat? Olhei. Está no chat. Tenho mais, dá para fazer mais um layer. Eu estou naquele planeta das árvores roxas. Aumentar mais um layer. O que eu perdi esse pouquinho? É para botar para atorar. Vários alertas aqui de minério. Minério acabando. Putz, eu coloquei a torre na posição errada. Já tem vela, viu? Tenho 10k de vela já. Está olhando aqui, estou vendo aqui. Já tem um monte de pontinho. As torres do cara vir lado para o lado errado. Beleza. Só o profissional, não entra não. Não entra não. E aqui já rodou. Ah, deve ser por isso que não está chegando nada aí. Está explicado, então? É, 25% só de energia aqui. Aqui é onde está. Vou até pôr mais torres. Eu tinha diminuído, mas vou pôr mais. Torre é estranho que você não consegue construir uma em cima da outra igual os demais. Tem alguma noção de onde está o ar? Por que ele está pedindo fundação aqui? Tem um buraco? O ar está... Tem um baú aí. Tem um baú perto da produção de matéria estranha, se eu não me engano. Tem um rabicho aí. Ô, cacete. Ai, ai, ai. Meu grupo está ativado. Quase que deu ruim. Não. Ativa, desativa, desativa. Quem chamou vocês? Por que eles estão ativados? Porra, é de sacanagem. Não bateu a conta, mas não importa. Tem mais rod. Não, isso aí não tem mesmo. Estava fabricando. Estava com prioridade para a fabricação. A torre de mísseis, sabe onde está? Vamos poder buscar nós na mão aqui. Ah, mano. A torre você consegue ver no I. Aperta o I aí que vai abrir o... 300 mísseis. 300? É, a não ser que não seja nesse planeta aqui. Que planeta você está? Aquele onde está todas as fábricas. Então é nesse mesmo. É uma torre só. É o que a gente tem de míssil? Tem certeza? É na torre. Se tiver algum baú... Passar fazendo um estrago. Quase com a quantidade. Bom, a gente tomou um planeta com... 800 mísseis, não foi? E tinha 10... Dark Fog atacando... Atacando onde? Estratégico. É aí? Oh, caralho. Estou longe. Está atacando o planeta. Não, eu já saí de lá. Não é bom. Isso não é bom. Tem dois beta agora em estratégico? Não, tem alguma coisa errada. Tem duas... Tem um alpha e um beta. Então está errado. O que é esse outro? Está atacando mesmo. Eles estão indo... Ah, não. É que eu estou... É que ali é o do sistema que eu estou. Será que está atacando o... Não, é ataque de... É ataque mesmo. É ataque... Eu estou vendo aqui. 30 naves estão indo aí, ó. Será que as naves lá conseguem dar? Já está atirando já. Mas está atirando vela. Os canhão do Mike eu acho que dá conta. Mas eu não sei se a energia vai dar conta de... Eu estou voltando lá. Não sei se a energia vai dar conta. Pega as corvetas e coloca no ícaro. Tem a torre cheia de corvetas aí. Coloca no ícaro que elas vão ajudar bastante. Puta, eu acho que é aquele que vai dar o raio no planeta, hein, mano. Não nasceu não, Pedro. É porque aqui está mostrando as do sistema que eu estou. Vou ter que voltar lá. Tem o warp, pô. Está de sacanagem. É a do raio, né? Eles estão atacando já? Então, nossas torres estão atacando eles porque já diminuiu 6 já. Estou vendo eles diminuindo. 3. Mas o problema é se for o raio da morte. Que passa rasgando tudo. A gente não fez... 4.300 coisas quebram. Ah, então está quebrando tudo lá. Puta, vai dar ruim pra cacete. Mas esse ataque eu não estava esperando. Pô, ele esperou e eu saí para atacar. Você não conseguiu chegar ainda? Não, a minha energia acabou. Eu quis fazer meia volta. Por que a sua energia já acabou, mano? Pô, cara, eu já estava na metade. Eu estava chegando e dando o outro sistema. Aí quando eu voltei para trás, ela acabou. Engraçado que a sua enche mais rápido do que a minha. É porque o seu rod está mais buffado, né? Você gosta do meu rod? Lá, ele. Não, o ataque já acabou já. As torres deram conta, mas arregaçou o planeta. Os raios da morte. Agora tem que encontrar onde destruiu. Porque eu tinha feito... Eu cheguei a fazer o escudo de defesa. Tem 5 mil coisa quebrada. É, eu cheguei a fazer o escudo de defesa. Se eu mostrar o escudo, aqui não vai mostrar porque... Olha lá, tá vendo? Eu cheguei a fazer dois, ó. Só que eles não terminaram, não somaram. Eles não somaram o completo porque não tinha energia o suficiente para ele se manter. Então algumas coisas o escudo conseguiu segurar ainda. Olha lá, é um lado do planeta inteiro que as esteiras foram puxar. Olha que legal, meus drones ficaram lá no outro sistema. Eles não teleportam? É, eles têm que esperar eles voltarem. Eles teleportam mais ou menos, tá? É que está faltando energia. Estava 25 já na hora que eu saí daí. Está chegando agora, meus drones. Então, eles destruíram a parte exatamente que faz... E a chapa, assim, mas o negócio está feio aqui. Quebra os baús também? Não, quebra no chão? Quebra. Caralho, cadê meus drones? Eu desativei eles, será? Estão ativados. É que eles não estão aqui, ó. Está vendo? 0 de 9. Desativar e ativar de novo. Será que eles não aparecem? 9 drones sumiram. Tem energia, mano. A análise de... O reconstrutor aí, ele precisa de energia para os drones dele funcionarem. Ele tem 12 drones, só que funciona... Depende da energia para funcionar. Balagurizada! Aí, ó. Está vendo? O baladinho não aparece, ó. Cheguei! Vou nem falar para você que acabou de acontecer, mano. Tem trabalho para você, hein? A raiva atacou a gente quando estava lá no outro sistema. Sério, cara? Passou o raio da morte aqui. Foi só derrota. Sério, cara? Derrota em cima da derrota. E nós estamos sem energia. Mano, é 5 mil esteira. Não vou ter essa quantidade de esteira. Eu tenho um monte de esteira comigo. Talvez ajude um pouco. Mas o mercado foi para o saco? Não. Ele pegou a parte só do... Deixa eu ver. Tem uma parte desconectada aqui, ó. Tem um gerador desconectado. Que beleza. A gente não está precisando mesmo? Não é porque se mudou, não. A gente não está precisando mesmo, né? Prejuízo. Mudou alguma coisa na parte de mod? Não. Nada. A atualização ali do Nebula. É, eu atualizei ontem. Eu não posso ficar aqui que eu vou precisar desses itens lá, mano. Ó, deixa a tela aberta aí, Thiagão. Para eu ir acompanhando para o lado também. Tá. Por incômodo que tinha. Tem que desmontar todas essas fábricas aqui, ó. Que o Lucas fez. Tem que desmontar tudo isso. Ah, aquelas do Lucas do início, ó? É. Tem que desmontar tudo. Nossa, tem carvão pra caramba parado aqui. A unidade de combustível. Que é para fazer os mísseis. Será que não dá para suprir alguma coisa da energia com hidrogênio, Marcelo? Dá para suprir com hidrogênio e petróleo, eu acho, se marcar. Não, eu acho que petróleo não tem mais. Mas hidrogênio tem. Só que hidrogênio a gente meio que vai precisar já já, né? Ah, já que não tem o ROD a pronta entrega, né? Eu vou lá pro outro sistema. Vou começar lá. Porque também já já eu vou ficar sem energia também, se eu ficar vacilando muito. Só tenho mais 17 ROD. O ARP tá garantido pelo menos? O ARP tá. Tem um baú com cento e poucos aí. Duzentos e poucos, não me engano. Deixa eu aproveitar e levar. Se não foi explodido. Aproveitar e levar os mísseis. Ah, o mísseis tá comigo. Eu tô chegando aí. Caralho, Thiago. Como é que você ficou sem energia? Tipo, como é que vocês conseguem, mano? Ficar sem energia entre uma viagem e outra? Eu não consigo entender. Ah, eu não entendi nada. É só começar a viajar sem tafo. Que daí acontece isso? O boneco dele tá cheatado? Não, tá. Ai, caralho. É que assim, ó. Não sei se tu pegou o esquema do autopilot, Thiago. Ele faz tudo mais eficiente. Reploi ou sair no planeta? Ou... É, reassemble. Na assembly, tu nasce no mesmo lugar que você morreu. Se tu der Reploi, tu vai lá pro início. Tá usando o que de combustível, Thiago? Só de dúvida. Rod de Deutério, mas tá com um buff só. Mesmo assim. Mesmo assim. Rod de Deutério é muito forte, pô. Não faz sentido. É aqui, Marcelo. Joga no chão, não. Não joga no chão, não. Põe no baú. Deixa eu pôr o baú aqui no chão. É, cheio de lixo no chão, ele ia jogar no chão. Caralho, seis, cadê. Tem que sair coletando, viu? Vamos lá ver o que são esses bichos. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem que sair coletando tudo. P, ó. Mudou o IP do servidor? Não. Tá no chat aí. É o último que eu colei. Acho que é final 112. Como é que era mesmo o botão pra poder pegar as coisas? É o Z. É, a energia subiu mais um pouquinho, mas o problema é que acho que não tá chegando... Acho que já acabou completamente o ferro do sistema já. Z é de arma, né? Não, tem 153 mil ainda. Tá extraindo e deve estar chegando. Deixa eu voltar pra lá, mano. A gente precisa resolver esse problema da energia logo. Aqui no autopilot fica salva. A lista não fica, Gabriel? Fica em histórico. Tu consegue abrir uma aba de histórico. Onde que fica que eu não lembro? Starlist? É, tu starlist e aí vai ter lá. Aí tu filtra por histórico. Aqui, achei, achei, achei. Aí ficou um pouco mais fácil. Denê do Fim 2. Aí você... Vai, que deu ruins aço, mas... Dominar logo o planeta lá, porque... Deu até erro aqui no mod. Porque atacaram o nosso planeta principal e a gente ficou completamente sem energia. Se a gente conseguir dominar o planeta de lava, sai verde hoje. O Z é de míssil, Marcelo. Ele já filharia. É esse, pô. É esse que coleta as coisas. É a mira, mas você tem que... Defendeu com aquelas armas que tinha lá, ou... Defendeu sem energia. Caralho. Mas só que fritou o planeta. Pode tirar aqui. Tá meio que quebrado o planeta, hein. Ainda disse que tinha... O Fim 2 lá, gente. Resolve. Cara. Resolve aí. Resolve aí. Se vira aí, caralho, seus problemas. Resolve aí. Já aproveita a vale limpada aí lá, tipo, ó. Apaga tudo e põe todas as BPs certinho, né, nos seus lugares. Tá muito confuso. Cara, pior que essas BPs do Marcelo ficam muito boas. Não. Essas tão boas. O problema é o outro lado do planeta. Hoje tá as minhas BPs e a do Lucas. Ah, aquelas do Lucas que eu não fez na mão aquele dia, eu fico zoado. Esses lá tem que dar uma limpar. Cara, parece que tem... E botar essas aí. Será que tem... Acho que tem nave, hein, Nero? É, eu tava também. Aí eu... Eu... Reloguei e parou. Tô indo pro lado errado? Não, tá certo. Ah, tá passando uma raiva aqui na esquina. Mike, você tava aqui no planeta também, né? Alô, alô. Tô me sentindo. Agora tô. Agora tô me ouvindo. Você tava aqui no planeta também, não tava? Sim, tava. Você vai entrar já, né? Carregando o jogo. Tá. Vou esperar você, então, pra gente fazer a limpa o mais rápido possível. Mas você tá usando fábrica 2. Essa eu não tenho comigo. Tem uma produção em algum baú. Perto do Mercadinho. Eu fiquei puto que esse negócio aqui não tá colocando automático, mano. O quê? As naves de ataque que vem junto com a gente. É, também tá horrível. Isso também não tá legal, não. A gente, Marcelo, entrou rápido essa vez, hein? Já tava salvo, né? E não tem muito o que carregar nesse sistema aqui. Isso é o que tem, tá nesse baú aqui, ó. E o resto já tá tudo nas torres. Tô com bastante bateria. A partir do momento que eu espetar o gerador aqui no chão aqui, vai começar a putaria. A gente vai começar por aquele lá, ó. Você quer dividir e vai um pra cada lado? Você tem quantas antenas aí? Tô com 10. Tá, eu vou te dar um pouco. 10, você tá? Aham. Então eu vou te dar 10. Você ficou com 30? Não. Ficou com 20, né? Deixa eu dar mais metade. É, 20 tá de boa. Pegou tudo aí? Fiquei com 20, sai. Você vai pra que lado? Pra cá. Tá, eu vou pro outro, então. Você tem o geotérmico aí? Pra enfiar nos buracos? Aham, não, não tem nenhum. Tem antena? Antena tem. Já tenho satélite até. Tô com quase sem satélite. Ah, tem satélite? Quero, me dá. Satélite é bom. Titânio eu catei aqui. Vamos ver agora o que que pegou. Tá, é... Deixa eu te dar aqui... O que que é que eu falei? Ah, eu só tenho 4 só. Então fica com 2, eu fico com 2. Ah, eu vou ter que iniciar. Não, fecha o erro. Pega a torre primeiro que tá no chão. Pegou? Vê se você tá com 2 aí. 2 o quê? O Power Station lá? 0. Ó, o Thiago ali. Tá dando a dica ali pra nós ali, ó. Normalmente, com 18 antenas, eu cobria o planeta todo com escudo. Tinha print pronta. Blueprint pronta. Brabo. Não, Deus. É uma lenda. Cara, eu acho que vou ter que iniciar, porque eu não tô considerando o erro nos mods. Tá, então sai e entra de novo, vai. Eu já ia falar, que dica minha que você tá acreditando. Obviamente que ele tá falando de vossa excelência, né? Com certeza não é você, Thiago. Você não tem blueprint pronto pra defender o planeta inteiro. Não. É, tá vendo? Então não é você. Nem a capacidade de fazer uma. Falar nada, né? Mas já que você tá falando... Mas ele deixou bem claro, normalmente, tá? Normalmente. Normalmente. Com 18 antenas. Qual a utilização do mod hoje? Teve. Qual? Teve ontem, né? E se você não fez, você tá errado. Atualização do Nébula. Nébula compatibilita. 0, 4, 16, né? Mano, é só atualizar o que tem aí. É só aceitar. Olá, gente. Boa. E o Baladinho? Pra mim não é o cara do canal. E aí? Pra mim não é o cara do canal. Não é que faz pra conectar no servidor mesmo? Eu esqueci. Ih. Ih. Ih, agora você vai ter que pedir ajuda pro Baladinho. Ih, rapaz. Você acabou e você vai dar o cara. E agora? Ah, o Baladinho a gente tolera. Cara, ali no chat da Cal, o Marcelo botou o império. Só que pra entrar em mim não é fácil, não. Em mim tem que pagar. Cervejinho, embutido. Cachorro quente, pelo menos. E você anda pagando. Por nada. Qual que é a sua ideia, Mike? Qual que é a sua ideia, Mike? Qual que é a sua ideia, mano? Normalmente a caixa de cerveja já resolve. Lá é ele. Lá é ele. Manda aí o Spoiler Station pra mim. Ô, viado, você falou que tinha pegado. Não veio. Falei que não pegou, não veio nada. Mano, passa o negócio no chão aí. Agora veio dois. É, ô. Ah, tava escondido. Posso começar? Alguém limpou o chão? Alguém limpou o chão. O Mike limpou o chão, com certeza. Você limpou o chão, Mike? Não, limpei nada. Alguém clicou pra limpar o chão. Ah, agora eu cliquei em limpar, mas tinha 300 recursos no chão que eu joguei. É, então. Tudo do planeta tava explodido no chão. Não, mas eu acho que sumiu. Porque tinha 3 mil e não sei quanto, e do nada desapareceu, né? A gente não vai puxar o hidrogênio, não? Tem bateria. Bota aí, bota aí. Eu achei que ia puxar o hidrogênio aqui, mas não puxou. Aí, ligou. Ligou tudo. Pode ir. Let's Bro. Bora vai. A energia já pingulou. Por que que é, hein? Esse planeta aqui, a gente não sabe o que é isso, Mike. O Mike, a energia não tá subindo. Vê se tá tudo certo com o hidrogênio aí. Vou botar. Não, não. Pode ficar aí. Tá tudo certo aqui. Não tem energia mesmo. Bota o gerador na lava normal. Bota o outro na lava normal. Quando abrir um buraco, você troca. Calma, calma que eu tô apanhando aqui. Vou colocar o gerador aqui. Sobrou alguma coisa no mercadinho? Pelo menos poder refazer os postos. Botei. Cara, eu tô dando uma procurada nesse mercadinho. Eu também não tô achando ele, não. Achei algumas coisas de nave aqui, espada e tal. A energia não tá aguentando não, mano. Será que vai ficar por causa da quantidade de torre que eu coloquei? Às vezes... Aí, será que a torre aqui não tá demandando? Tá ainda demandando 60 a torre, ó. Droga. Agora vai, Mike. Era a torre. Aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Tava demandando toda a energia. Só que não tem muita coisa aqui, não. Cara, você cria postos pra reconstruir lá o... Nossa, mano. Tá off-line o bagulho aqui, mano? É, tá tudo, né? É o planejante. Não, mas aqui tá off-line pro saldo de porra. Aqui, ó, porra. Não tá chegando energia aqui, ó. Energia, precisa de fazer um buraco pelo menos, Mike. Não vai dar pra separar, vamos ter que ir junto. Então vem junto, então vem junto. Perdi muita coisa já aqui, porque os caras não param de... Ó, o posto tá aqui, barradinho, aqui, ó. Já achei. Acho que eu já consegui abrir o buraco aqui, já. Pra ele. Aí, agora vai. Hoje é sábado, todo mundo se solta. Agora foi. Hoje é sexta, menino. Também. Não diminui meu final de semana, não. Agora vai. Toma, energia. Tá aparecendo. Só vai, Mike. Pode ir, pode ir puxando. A gente não tem muito míssil, não, mano. Tem que usar o que tem. Boa, Mike. Vai com o Satek. Tá vindo uns bichos, né? Vai ter um cabotrizado até o Tauro. Deira dele que não tem. Tô achando que inteira. Seria aqui, ó. Exatamente onde eu tô. Não tem, não. Não pegou energia no análise aí, o Mike. Ah, é só pra reconstruir as coisas, né? Tá, eu vou lá buscar o outro gerador. Tá faltando 1.600 de dedo. Boa, caiu de novo a energia, cara. É que eles tão vindo atacar aqui também, né? É, eu vou ter que pegar desse lado agora. Ah, destruíram o gerador. Botei aqui já o buraco. Botou? Tá. Droga. Onde que é o próximo? Vamos pegar o lá de trás. Não, tem dois juntos pra esquerda. Dois juntos pra esquerda. A gente tá perto dos coisos, não é melhor? Que estão nos atacando. Mano, todos vão vir atacar. Não tem jeito. É. Então vamos pra cá. Aqui tem dois de uma vez, ó. A gente já mata dois numa cajadada. Para de ficar soltando torre igual um maluco aí, pô. Depois vai faltar torre pra nós. Eu tenho 14 agora. Eu tô com 10. E você tinha quantas? 20. É. Pois é. Putão, que merda esse lugar. Eu acho que ele não tá abrindo os mods no jogo. Não aparece pra eu entrar. Ele carregou o negócio da pilotando só? Tá tão zoando. Não deixa destruir as torres não, Mike. Pelo amor de Deus. Eu tô usando o código. Eu tô cuidando. Qual código? Quer importar o perfil dos mods? Aham. O mesmo do vídeo, né? Toma. Já faço o meu. Passa aí, então. Que eu baixo de novo. Passa aí a quantidade de míssil que a gente tem, Mike. A energia já falhou. Não, agora a gente pegou mais um aqui. Já estamos... Consegue por aí? Não tenho. Ficou todos com o brutinho. Ficou todos com o brutinho. Tá tudo com ele. Eles estão atacando esse planeta aí por quê, Marcelo? Só pra eu entender. Tem energia. Nossa. Energia. Ah. A gente vai ter que... Consegue por aí. Consegue pelo menos entregar o zinho. Acho que esse é o mesmo do vídeo. Mas pra baixar de novo. Mas você trocou o IP ou... O IP trocou. Tem que pegar no... Tem que pegar o último IP aí no Discord. O último IP na K. Do dia 3, eu peguei. É porque não tá aparecendo o botão pra colocar. Então eu não carregou os mods. Acho que eu imaginei. Tem que ter capacidade dela aí pra mostrar pra gente. Desculpa aí. Desculpa aí, Ketchum. Eu tô concentrado aqui. Eu não reconheceu o local. Tem um canhão na nossa frente aqui, mano. Vamos tentar sem o mod. Não, eu entrei no Kanego. Eu tive esse problema aquele dia lá que eu baixei o... O Bipnex do Linux, né? Lembra? Ah, é. Aí não carregava o... Você atualizou o Bipmex agora ou não, né? É, só ia aqui, né? Mais quatro ainda. Isso, é aí mesmo. Modded. Mandei uma mensagem pro Bruton. Se você consegue entrar. O que tá numa sala de guerra. O que a gente consegue tomar, eu sei que a gente consegue... Ih, caiu aí alguma coisa aí, Mike. Já voltou. Ah, eu estou destruindo umas torres. Vem, Mike. Vem, vem, vem. Esquece o Brutinho. Esquece a quantidade limitada de míssil. Quanto mais ele demorar, mais míssil eles vão gastar pra defender a base lá. Apareceu um CMD aí? Eu não prestei atenção. Ai, cacete. Morrer? Morrer. Eu tô vendo a... Eu tô vendo uma carta que eu recebi hoje. Ih? Uma carta tá bem assim, ó. Para participar deste evento, acesse o site tal, 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 no dia 7 de agosto. Feio? Que bom. Só um mês. Passa um... Não. O evento era de graça, o problema é que demorou um mês pra cá chegar. Quanto mais torre põe, Mike, mais energia gasta, viu? É, não podemos botar... Bom, o que eu tinha pra reparar aqui, já foi. Agora falta esteiro azul, as marcas... Esteiro azul estão acabando. Pode trocar algumas azuis por vir. Falta dois, três. Peraí, não apareceu. Acabou o minério de ferro total, né? Falta três. Total, total, total. Eles também estão fazendo isso lá. Você não tem mais nenhum aí, Thiago? Ô... Mike? Não. Aí, ó. Eu acho que não carregou, né? Não, não carregou não. Pega as torres... Volta pra pegar as torres, o Mike. Porque elas estão gastando energia. Volta lá no... Volta lá no Bip NX lá fora. Sai do jogo. Fechar, fechar? Isso. Fechando só uma por... Troca, troca por... É, deixa uma por buraco. Isso mesmo. Volta, volta lá atrás. Volta com tudo. Volta lá na tela principal. Isso. Ah, procura o die. É esse de cima aí que é o teu? Uhum. Carrega a primeira só. Ah... E aí, você tá pedindo pra atualizar ali, não? Não. Não, era só clicar ali em... Deixa eu ver se o meu tá difícil. Ah, teu... Teu Thunder Store tá desatualizado. O meu tá na versão 1.54. O seu tá na 1.54. Isso tá... Merda, não pede pra atualizar, não? Eu tô na versão muito antiga. Pra onde agora, Marçal? Desconectaram, desconectaram. Você tirou uma torre aí que não devia. Ah, eles atacaram de novo, acho. Droga, quebraram aqui. Uma navizinha escapou. Não tem, tem um pra esse lado de cá que tá atacando. Ele passa no meio dos satélites. Olha o vadio lá. Ele tá indo lá, ele tá indo. Olha aí. Não, o outro. Tava indo. Gabriel, e se a gente desconectar o mercadinho e fazer uma grid de energia só pra ele? Cara, não tá faltando energia, assim. Tá precisando de energia, mas o que tá faltando é o ferro. E a gente tá providenciando aqui, a gente tá tentando providenciar. Sim, sim, eu tô ligado. Cê clicou num bot pra ver? Tô ligado que tá com menos energia do que necessário, mas as coisas estão funcionando. Tá produzindo esteira agora aqui porque eu botei o motor azul. Ah, saquei. Agora tá produzindo o pile sort, que tá faltando. E a esteira azul. Ah, já atualizei. Vamos ver agora. Faltando 53 pile sort. Ai, cara, vou morrer. O canhão tava mirando em mim. Caiu, caiu. Passei limpando o motor azul. Caiu. Já posso fazer aquela configuração, né? De colocar. Vou botar um só, Mike. Acho que a gente tem que ir pra trás e pegar esse que fala. Vou botar azul nessas áreas. Quebraram aí, Mike. Quebraram. Pra perto da base. Tem um do lado da base. Foda, né? Escapa um só. Tá quebrando aí. Tá quebrando. E essas torres não aguentam um tiro, né? O satélite não aguentam um tiro. Não é igual a antena que aguentam um monte de tiro. Mas até estão quebrando a antena as primeiras. Liga aí, Mike. Que é a energia. Eu vou atacar por aqui. Acabou meu satélite. Nossa. Deletou minhas antenas. Morreu, morreu, morreu. Deletou minhas antenas. Na hora que eu coloquei, sumiu. Caramba, eu tô com a munição. Ah, acabou. Poxa, eu corri de novo. Acho que o canhão tá mirando em mim e eu não tô... Ah, tô de frente com o canhão, Mike. Dois canhão na minha frente eu não vi. O canhão gosta de ti, né? Mano, como é que pode um negócio desse? Acabou, né? Aham. Beleza, agora tem que esperar o brutinho entrar e trazer os geradores. Ou então a gente talvez faça aqui. Se a gente for pegando o lixo do chão, talvez a gente consiga fazer. Ah, não, porque... Não dá. Vocês não conseguem fazer aí uns geradores pra nós? Um mercadinho de gerador? É aquele de termal? É. É tipo, focar nele os recursos. Bom, Mike, eu já vou começar a extração já. Beleza. Falta aço pra mim. Deve ter algum lugar aí. Dá uma olhada nas... Se algum lugar tem. Quer mais satélite? Dá mais um satélite aí. Quem? Todos os satélites que eu tenho. Não, precisa não. Não? Tem já energia passando pelo planeta inteiro já, praticamente. Nossa, aqui, ó. Tá pegado também. A gente precisa começar a extração. Apesar pros mísseis dá. Vamos aqui. Que merda. Vamos fazer 13. Faz aí, mano. Que 13 já é pra nós aqui. Já resolve tudo. É, não precisa nem 13. Só põe numa das torres que tem um arpe aí e manda pra cá. Você já fez a pedida? Vou fazer agora. Tô montando aqui uma torre. Pra eu já pegar o ferro. Diminui, diminui a energia que a torre gasta aí, Mike. Não fica colocando muita torre, não. A gente não tem energia no planeta pra isso. Eu botei aqui que tem três veias. Uma do lado, ó. Eu tenho no mínimo... Ai, cara, eu tenho que botar é pra começar a carregar as baterias. Peraí. Você consegue botar um arpe aqui que eu tenho só... Peraí aí que você tiver. Que eu já... Qual a versão do Dyson? Que eu acho que é a única coisa. O meu, a Steam atualiza sozinho. Tá aqui. É 10.30.2343.0. E quem disse que eu consigo colar a blueprint? Tem que arrumar um espaço e botar a terra. A beiradinha aqui. A beiradinha de mag. Tem que perder energia fazendo isso aqui, mas... Vou tentar aqui só o teu ABP e esse gerador. Não precisa ter tanta energia sobre isso. E aqui dá pra entupir de painel solar também, viu? Mais energia a gente tirar daqui é melhor. Mas tem diferença? Tipo, quanta energia eu vou botar? Tipo, não precisa só energia pra carregar... O suficiente pra carregar as baterias, entendeu? Entendi, Mike. Não tinha a pergunta. Não precisa ter só, digamos, a quantidade que tu vai precisar pra rodar tua ABP e as mina e é isso? Precisa ter, tipo, tanta energia de sobra? Pode pedir aí, Mike. De sobra? Eu não tô entendendo, Mike. Você tá falando, pô? Ah, tem cheio de bateria, de coisa. Tipo, não vai ser muita energia de sobra. Você tá perguntando se a gente tá precisando de energia? Não, tô dizendo pra esse planeta. Tipo, a gente precisa ter tanta energia nele ou a gente só vai ter que botar... Claro, Mike, a bateria carrega com energia excedente. Quanto mais excedente, mais rápido ela carrega. Exatamente. Não, se não tiver excedente, a bateria não carrega. Não carrega sem excedente. Pô, já pedi. Tá chegando? Remote supply, local supply. Mas, cara, na frente. Eu não vou ter esteira. Não vou ter esteira. Eu tô com bastante. Amarelo, mas eu tô com bastante. Ó, eu consegui fazer 18. E aí, acabou o motor azul. Aí não tem mais... Caiu já. A torre aqui tem tudo. Ela tem nave, ela tem o ar. O que o Gabriel fez, mas ele conseguiu fazer a pesquisa voltar. Ele trocou as pesquisas. Eu diminuei o drone pra 1%. É, que é só 18, né? É, tem que ser 1%. Manda esteira azul aí, tem aí, Tiago? Não. Azul acabou. Não sei o que tenha feito alguma, deixa eu ver. O que a gente tem precisa aqui, precisa de 64. Se bem que eu acho que o Gabriel tem... Resolveu a esteira azul. É, tá fazendo ali com o que sobrou de motor azul, mas não vai dar. Acho que alguns lugares a gente vai ter que fazer downgrade. Precisa de 1.100 esteira azul aqui, então a gente vai ter que dar o downgrade aqui. É, dá o downgrade nas esteiras, porque esteira verde tem. Se desse pra começar a mandar alguma coisa de ferro, acho que seria muito bom. Esteira verde também tem só 900 e... Não, tem 1.200. É, se não começar a chegar logo os geradores aqui, também não adianta muita coisa. Como é que caiu? Conseguiu olhar aí o trânsito? Os geradores é isso que você tá falando. É normal. Tá, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Papou no buraco da... Tá caminho. Da Dark Fog. Vai enfiar no buraco da Dark Fog. Tá caminho mesmo? Parece que ainda tá aqui ainda na torre. É que pra mim tá mais 400 isso aqui. Se tiver painel solar, soca tudo aí na torre pra mandar pra cá. Tira todos do planeta aí e manda pra cá. Painel solar? Painel solar. Pode tirar todos do planeta e mandar tudo pra cá. Então vai ferrar. Não, vai ficar sem energia. Ah, tá usando a energia aí agora, né? É, pelo menos aqui tá gerando 500 megawatts. Tá funcionando as coisas. Tá na deficiência. Mas deve ter baú com painel solar, quer ver? Porque ninguém mais mexeu nisso. Tô esperando chegar os 18 aqui pra começar a tapar os buracos. É, como eu acho que ele já chegou lá e já deve ter pegado. Já pegou aí? Não. Tá chegando ainda aqui. É mais 18, tá? Isso aqui. É pra tapar o buraco ou é mais 18? Já tô enchendo de feco. Assim que encher a nave, ele já vai mandar. Lembrando que precisa ter energia excedente pra carregar baterias. Ele carrega no mesmo nível... Ô, Mike. Eita. Oi. Ah, tá. Ele carrega na mesma velocidade que descarrega. Então se a gente tá com vários ali carregando ali ao mesmo tempo, a gente tem que ter energia o suficiente nesse planeta pra carregar todos. Porque senão carrega lento, entendeu? Tipo, se passar vai 100 megas do consumo do planeta. Se passar 100 megas do consumo do planeta, ele vai dividir 100 megas em todos os carregadores. Quanto mais passar, mais rápido vai carregar. Quanto mais passar, mais rápido vai carregar até o limite de 54 megas por gerador. Então quanto mais rápido a gente começar a produzir energia aqui nesse planeta pra mandar o ferro pra lá pra eles, melhor. Inclusive já tá indo embora já. Tem torre fazendo pitida de ferro aqui? Tem que ter. Tem que ter, pô. É pra ser. Só de precaução eu vou colocar um aqui. Mas vê se tem o arp nas torres que tá pedindo. Tem que ter o arp. É, tem que ter o arp. Aqui tem. Eu botei 80. Ah, começou aí, ó. Agora foi, ó. Mas tem o... É, não tinha. Agora foi. Foi só você colocar o arp e começou a ir embora. Não tinha, não. Não, não foi o arp não. Foi eu colocar o ferro na torre. Não, mas tem torre aí que faz. Só vai onde que o baladinho tá. Que tem um farm de... Uma coisa de ferro lá. É, mas talvez não tinha o arp nessa torre. A torre que eu configurei aqui. A mesma torre que tava o gerador que mandou pra vocês aí. Tá dizendo que tá colidindo. Mas depois arruma pra ir pra torre certo, né? Que aí é só mais um trabalho pra te levar pra torre certo. Não, aí eles pegam aqui, pô. No planeta. Colidindo com outro objeto? Que porra é essa? Será que é essa a pedra? Tá achando é o painel solar. Eu passei por uma... Pode ir fazendo mais geotermal aí, Thiago. Se conseguir. Acabou o motor azul. Tá. Se conseguir. Ah, vai começar a chegar a ferro aí. Vai produzir. Cara, por que que eu não tô conseguindo colocar isso aqui? É possível. Já pegou os 18? Peguei. Puta, não tá esse buraco aqui? Isso que é atrás de buraco por buraco. Pô, essa pesquisa foi boa. Essa aí que foi agora, hein? Tem que ter muito tempo. Aí, ó. Tinha uma navizinha ainda aqui, ó. É por isso que não tava dando pra colocar no buraco lá, eu acho. Essa navizinha, ela tava travando. Se tiver um bicho responsável pela... Se o buraco se fecha. É. Ou então... Pode ir... Ou então tava montando aqui, ó. Acho que tava montando. Ou tinha uma navizinha ou tava montando. Pode pedir pra não solar aí. Tem 600... Titânio tá de boa. Titânio tá bem de boa. Titânio tá. Tirando os que deletou ainda tem... Ele migrar a base, hein, mano? É só pro... Não migrar, cara. É tipo... Fazer a profissão de... Já deve ter começado a carregar a bateria. As coisas começaram a ligar de novo aqui. Já tem mais 600 mil. Parece que a gente reestabilizou a coisa. O ferro aqui começou a refazer. Acabou bastante. Fala, Matheus. Boa noite. O Celo não conseguiu colocar no buraco. Menino novo. Inexperiente, pô. Leite com pera. É... Acabou. Não tem mais buraco aqui. Então agora é... Tentar extrair o máximo possível do magma. Olha a velocidade que o ferro é chupinhado da torre. Depois, no Tio aí, já configura já outra pra puxar o ferro também. É, parece que a torre daí... Ah, não, não, não. Foi a nave. As 10 naves. Acho que outra torre aqui. Deixa eu poder buscar. Acho que não vale a pena pegar esse... É só... É só olha a fabricação. Tem duas torres de fabricação de ferro bruto. Que é que faz as placas. E é que faz os anelos. Põe... Coisa nessas duas. É onde que o Balardinho tá. Só segue o Balardinho. Não, ele não tá mais lá. Eu tô aqui no mercadinho, mano. Não, não. É a produção do Marcelo. Que tem que arrumar essa torre lá. Nossa geração atual aqui é só 315 megawatts. A gente precisa de pelo menos 4 vezes mais que isso. Mas já tá carregando bateria. Devagar, mas tá. Os geradores geotérmicos que estão no magma, eles estão produzindo em média 5 megawatts. Os que estão no buraco da Hive, estão produzindo 23.5 megawatts. Eles estão valendo por 5, claro. Agora é só ir espalhando painel solar onde der, onde não tem magma. E ir colocando o gerador, o geotérmico no magma. É claro que se procurar os melhores lugares pra pôr o gerador, você consegue gerar mais energia com certeza. Mas perde muito tempo fazendo isso. E às vezes é melhor você colocar 2 geotérmicos em 2 pontos, onde um, por exemplo, vai pegar 90% e o outro vai pegar 90%, do que colocar um no meio e pegar 125%. Vai ter um ganho energético maior com mais geradores do que com geradores mais bem posicionados. É mesmo porque é infinita a energia do magma. É que eu não tenho esteira, tá? Agora eu acho que tá indo. Dá uma olhada aqui como é que tá a carga das baterias. Ah, tem que tirar as baterias. Ficou no chão lá, pô. Foi lá. Não vai carregar elas fora do sistema. Não faz sentido. Ó, pousou um relay lá em estratégico 2 aí, ó, Gabriel. Aqui onde eu tô... Não, já tá no 1. Então, pousou 1 no 2. Tem que ir lá tirar, que senão vai destruir lá. Não, já tá no 1. Não, já tá no 1. Não, já tá no 1. Tem que ir lá.